Todo mundo aqui é reunido no circo de Tereza, aniversário de Dona Tereza, Lopes. Isso aqui é a minha netinha, Ana Carolina. É boa uma batata, por favor. Aí ela tá. É aumentado, pegou um bago aqui na vitrineira. Oi? Carinho, foi? De altura ou mesmo, por exemplo? Cachado. Por favor, eu tô sentindo. Por favor, eu tô sentindo. Tá bom, tá me filmando mesmo? Não, não tá. Tô filmando não, tô filmando é pra ali, ó. A Japa não... É? Não come nada não, não come nadinha não.